Estamos de volta com Falando Nisso, sexta-feira recebendo nosso querido amigo Belmar que sempre está aqui com a gente, dando as orientações dos búzios para você. E ele estava ensinando uma dica para a gente acabar com o mal olhado e com o olho gordo, facinho de fazer. A gente já vai passar para você. Mas antes, você sabe que o Falando Nisso e a Marabras não param de dar prêmios para você. E neste mês de setembro a gente está sorteando uma bela cozinha. Você quer uma cozinha para você? Semana que vem a gente mostra a foto da cozinha. Para participar é muito fácil. Você liga 9711 1313, daí você vai digitar a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e você vai deixar uma receita. Aquela receita para comemorar a chegada da primavera. A resposta mais criativa leva uma linda cozinha de presente. Não precisa ser uma receita assim, ah, bolo não sei o que. Aquela receita assim, para a primavera a melhor coisa é você pegar uma flor no seu jardim e dar um sorriso, tá bom? Alguma coisa assim. Participe. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Muito legal, né? E vale a pena você saber que assim, está no nosso Facebook também, essa linda cozinha de presente que pode ser sua. Bom, vamos lá, vamos lá falar com o Belmar. Tem gente ao vivo, é isso, Luquinha? Estamos com alguém na linha? Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Silvia. Silvia, diga lá. Então, eu nasci no 18 do 10. Hã? Pode falar, Silvia. É, 18 do 10 de 59. Tá, seu signo é? Libra. Libra, o que você quer saber, linda? É, então, eu gostaria de saber sobre o... É, meu... Como que eu posso dizer? É, meus negócios. Eu tento, tudo que eu tento fazer não dá certo. Sua parte profissional, é isso, né? Isso. Ok. Vamos lá, Belmar, é com você. Ah, chamando. Um minutinho. Ih, a cara do Belmar. Não gosto quando ele faz essa cara. Tem alguma coisa que tá errada com você, viu, Silvia? Tem? Tem. Isso não adianta. O dinheiro, pelo que eu tô entendendo, o dinheiro não consegue parar na sua mão. Você não consegue fazer ele virar. Então, se você começa... Aquilo começa muito bem e, de repente, cai. Oscila muito. E sempre tá oscilando pra baixo. Assim, se você for católica, procura um pouco mais sua religião. Não tem alguma coisa muito errada com você. Isso é negativismo? Ou olho gordo? Não, isso é magia. O problema dela é um pouco mais complicado. Ela pode tentar, ela entra no negócio, tem tudo pra dar certo, mas aquilo não... Não vira? Não vai fluir, não consegue fluir. E não é por falta dela correr atrás, ela trabalhar. Ela tem uma boa intuição, ela trabalha bem, mas aquilo não vai pra frente. Tem que procurar ajuda. Tem que procurar, sim. Ok, então. Lindona, procura ajuda. Tá, mais uma participação. Boa tarde. Oi, quem fala? É o Diego. Diego, você tem que baixar totalmente o som da sua televisão, tá? Você vai escutar a gente pelo telefone, senão fica esse... No ar. Baixou? Baixei. Ok. O que você quer saber, Lindão? Eu queria saber se alguma coisa fez pra mim. Nossa, a ligação dele tá péssima, Pedrão. Vamos tentar derrubar e recuperar essa... Enquanto a gente recupera essa ligação, eu preciso fazer uma pergunta da Elisângela Aparecida dos Santos, de São José dos Campos, tá? Ela quer saber o que os búzios têm pra ela em relação à família também que não tá muito bem. Ela nasceu no dia 11 do 5 e é do signo de touro. O jogo dela é bem melhor, bem diferente da última pessoa que eu vi. É assim, o jogo me mostra que você é uma... Ela é o pilar, o suporte da família é essa pessoa. Tá. Só que assim, nenhum deles estão valorizando ela como deveria valorizar, entendeu? Isso tá deixando ela um pouco... Bastante triste, na realidade é bastante triste. Mas ela vai conseguir harmonizar, porque vai sobrar pra ela mesmo, sempre sobrou pra essa pessoa, direcionar ali, entendeu? É só uma questão de tempo. Isso é uma fase que eles vêm... Já vêm passando também, mas é uma coisa que espiritualmente não há necessidade de um auxílio. Tá. Entendeu? Um conselho, viu, Florzinha? Pensa um pouquinho em você, assim, que eles não vão te valorizar, não deveria não. É, de vez em quando não, é tão bem-vindo, sabe? Fala, não. Pois é. Bom, sexta-feira é dia de tanta coisa aqui no programa. Ele já está aqui com a gente, a Bel Freitas, muito mais, muito mais fofoca pra você. A gente vai saber os bafões, aí o que vai acontecer no programa de amanhã. E tem também as dicas pro seu amigo bicho. O que será que o doutor Marcos Vassal vai falar pra gente hoje? Os cuidados com seus bichinhos de estimação na lavanderia. Dá uma olhadinha, meu amigo bicho. Oi, Sol. Hoje eu estou aqui em uma área de serviço de uma residência pra mostrar os perigos que existem aqui. Na área de serviço, as pessoas normalmente guardam os produtos de limpeza, sabões, detergentes. E esses produtos podem representar um perigo muito sério pro animalzinho de estimação. Sabão, produto de limpeza, se eles são ingeridos pelos animaizinhos, eles podem provocar problemas gástricos e intestinais. Irritações, vômitos, úlceras em estômago, né? Então, são problemas bastante sérios. Outras coisas que podem acontecer são provocadas pelo contato com esses produtos de limpeza. Alguns produtos são irritantes, eles podem provocar irritações, alergias, dermatites, né? Isso pode acarretar problemas de pele muito sérios. Outra coisa que pode acontecer são os cheiros, né? Que esses produtos podem irritar alguns animais, provocar alergias, rinites. Isso pode acontecer também. Então, a pessoa precisa tomar bastante cuidado, guardar esses produtos em um local adequado, de forma que os animais não tenham acesso a esses produtos. Se acontecer da ingestão ou de contato com esses produtos, a pessoa precisa levar o animalzinho no veterinário e, de preferência, levando a embalagem do produto que causou o problema. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Ai, nosso querido Dr. Marcos Massal, saudade. Ele vai estar aqui em setembro tirando as suas dúvidas sobre o seu amigo bicho. Vamos fazer uma paradinha. Daqui a pouquinho, a Bel Freitas com muito mais aqui, muito mais. O que será que a gente vai saber aqui da região? E o nosso querido Belmar continua atendendo você com os buses. Fica aí. Um abraço a todos. Tenham um bom final de semana.